Música 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 Eis que há aqui Pobre a vez Te anjo e deixe Abra o meu coração Deus amou Tu escutas Em pazes caídas Vareias em mim Peste ao Senhor E dizes Palavras de amor E esperanças Em mim Ao sentir O Teu amor Por Tua vontade Liberta Eu venho me derramar Dizer que Te amo Me derramar Dizer que o Espírito Me derramar Dizer que sou grato Me derramar Dizer que estou Amém. 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 A próxima canção que vamos cantar, fala assim, nosso Deus é poderoso, grandes são as coisas que Ele fez e o reino dEle é para sempre. Aleluia. Vamos cantar essa canção ao Senhor. Amém. 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 A cruz do Santo está Na sexta-feira da arte Ele veio pra nos salvar Os macacos de cor, os sacos de caro Correu em nosso lugar Sua vida derramou e tomou a morte na sombra Na montanha da cadeira ao nosso lado Deus está E não pareço nosso Deus Nossa força e canção Grandes coisas sempre Seu reino é pra sempre E não pareço nosso Deus Nossa força e canção Grandes coisas sempre Seu reino é pra sempre E pra nos dar A dor de graça Tu nos trouxe a depressão E não pareço nosso Deus E não pareço Pra chorar E não pareço nosso Deus Nossa força e canção Grandes coisas sempre Seu reino é pra sempre E não pareço nosso Deus Nossa força e canção Grandes coisas sempre Seu reino é pra sempre Amém 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 A próxima canção que nós vamos cantar Faz referência a passagem bíblica Ali de Lucas Em que Jesus aparece com os discípulos Após a ressurreição E eles conversam ali com Jesus E não reconhecem Jesus Jesus explica todas as passagens bíblicas E que ele era anunciado E o que viria a acontecer E ainda assim ele não reconhece E ali Naquele caminho Já chegando ao fim da tarde Jesus foi com os discípulos E ali eles Comeram Jesus e repartiam o pão Naquele momento Os discípulos reconheceram Que a alegria era Cristo E Eles Eles estavam ali perto de Cristo E eles sentiam Arderam o coração Mas ainda assim Eles não criam Que ele era Cristo E O que eu queria Passar hoje Para os irmãos que estão aqui Que Jesus Está do nosso lado Jesus está Querendo Falar conosco A mesma palavra Você sente aquele Que ele ardei seu coração E não reconhece Que hoje Você pode reconhecer a Jesus Dando mais Uma oportunidade De conhecer a Cristo De reconhecer a Cristo Aquele que é salvador Aquele que é redentor Que morreu Dentro dos nossos pecados Amém? Quem é esse que vem nos abraçando? 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 Cura dos corações, Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos nomeceu. Sabe o que esperamos, virá partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Cura dos corações, Ele entrou em casa, Ele entrou em casa, Ele entrou em casa, Ele entrou em casa. Cura dos corações, Ele entrou em casa, Ele entrou em casa, Ele entrou em casa, Ele entrou em casa. Ele entrou em casa, Ele entrou em casa, Ele entrou em casa. Amém. 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 Cante, aleluia, eterna esperança, cante, aleluia, a ação da nossa fé, que a vida é dó de Cristo, né? Amém. 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 Aleluia, eterna esperança, cante, aleluia, a ação da nossa fé, que a vida é dó de Cristo, né? Amém. 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 A vida é forte que isso é A razão da nossa fé A vida é forte que isso é A razão da nossa fé Por alguns minutinhos eu me senti jovem Mas aí eu pedi um torcedor que fez com os amigos O Julio estava no Rio já Aí eu lembrei que já passei essa fase Mas é muito bom Eu estar realmente com tantos jovens adolescentes Clima bom, música boa Espero que ao final você possa dizer também Uma boa mensagem Bem Nós vamos nos chorar Mais uma vez Vamos falar com nossos filhos E vamos ter uma palavra O Senhor Abaixe sua cabeça Abre seus olhos Nós vamos falar com nossos filhos Senhor irmãos Senhor irmãos de Jesus Abençoe Abençoe esse ministério Abençoe a feroz 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 ao início Abençoe a feroz Abençoe a feroz Abençoe a feroz Já conquistou por nós. Por aquilo que o Senhor já deu para nós. E que nós não fizemos nada para receber. Então eu queria pensar por você nessa noite. E a gratidão aí é só para não lidar com o tema mais secreto pela sua vida espírita. Você já agradeceu ao Senhor por você ter o privilégio de servir a Ele? Você já agradeceu ao Senhor pelo privilégio de você ter nascido de novo? Pelo privilégio de ter os seus pecados perdoados? Pelo privilégio do sangue derramado em Cristo na cruz, que é sido por você? Você já agradeceu ao Senhor por isso? Muitas vezes nós agradecemos ao Senhor pelas conquistas materiais. Senhor, obrigado por ter... Eu não alcancei isso. Obrigado porque eu cheguei aonde eu queria chegar. Obrigado porque o Senhor me deu isso. Quem está namorando aí, obrigado pela amada. Obrigado pela amada. Quem está fazendo burso que ama a gratidão. Obrigado pela gratidão que eu estou fazendo. Obrigado pelo emprego que o Senhor me deu. Mas olhando para a sua vida espiritual, você é desligado pelo Senhor, pelo que o Senhor já fez para você. Pelo que o Senhor já fez na sua vida. Se nós olharmos para a palavra do Senhor, nós vamos ver, em Efésios, por exemplo, que nós estamos mortos em nossos bebidos pecados. Nós estamos mortos. Como toda a humanidade, nós fazemos parte desse povo, desse grupo de pessoas que estão mortas em seus bebidos pecados. E o Senhor nos deu vida. É o seu filho, Jesus Cristo. A Bíblia fala que aí nos escolheu, né? Falando de Efésios 2, falando de mortos, Efésios 1, fala que ele escolheu antes da afirmação do mundo. Para sermos santos, irrepenhecidos, né? Então nós não tínhamos vida, nós estávamos mortos, nós tendemos em pecado, e de repente o Senhor nos deu vida. O Senhor te resgatou do Império das Trevas e te deu vida. E hoje você está aqui porque você tem vida. Você tem vida em Cristo. E eu creio que esse deve ser o nosso motivo que nós podemos ter para ser gatos. Para agradecê-los. O Senhor nos ensina que a bem dessa vida, a salvação, Ele nos promete uma vida abundante. Ele nos promete uma vida plena. Uma vida com intensidade. Uma vida ligada em 220. Não uma vida morta, morta. João 10, 10. Já o Senhor me matava, vai descobrir o fim para que vocês tenham vida e a tem. E o Senhor Jesus também disse que aqueles que viveram para Deus, aqueles que não aceitaram o Senhor e o Salvador, do Senhor, que o Senhor e o Senhor viram rio de água. Rio de água. Você vê a força do rio, não é uma força de uma vaca nova. Agora, o Senhor vai estar para a água. Mas o rio, com as suas correntes, eles podem fazer o estrago de Deus. A gente vai pensar, nós vemos, todo mundo esse dia, Algumas cidades Em outros países, em outros estados Que sofrem como gente Por causa das chuvas E os transbordam e levam casas Infelizmente, mudam as vidas e pernas E é isso que o Senhor promete para nós Uma vida plena, uma vida abundante Uma vida intensa E se nós pensamos em ser grátis Ao Senhor Pela salvação, nós temos que entender Que nós temos que viver essa vida plena Essa vida Intensa, essa vida abundante E é isso que eu quero pensar Com vocês essa noite Eu quero que vocês abam um pouquinho Nós vamos ler um versículo só É Romanos 12 Versículo 11 Romanos 12 11 Quem contou aí pode ler para nós aí Bem Bem forte Um varão ou um varão Romanos 12 Romanos 12 Pode ler para ganhar Não Não se esmai para o arroz do Espírito Seja o frio arroz do Espírito Servo ao Senhor Isso Na minha versão aqui Ele diz assim Nunca falte a vocês o zelo Seja o frio arroz do Espírito Servo ao Senhor Amém ou misericórdia? Amém 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 Mas Amém Nunca falte a vocês o zelo Nossa carta de Romanos é maravilhosa Os teólogos não O que é um dos maiores tratados Que é um dos maiores tratados que é o áudio do Espírito Paulo escreveu E se você pegar o capítulo 1 Até o capítulo 9 E é só teologia Que eu costumei Falando Na documentação A partir do 12 Isso se torna um pouco mais prático Se você pegar o capítulo 12 Em diante Você vai ver Paulo tratando de coisas práticas Do dia de dia E essa porção Que nós estamos lendo É bem prática E esse versículo É bem prático Nunca falte para vocês o zelo Sejam perforosos Sirvam ao Senhor Então quero destacar Essas três coisas aqui Para a gente viver A vida cristã Intensamente Viver a vida cristã Intensamente Viver o fervor do Espírito Amém? Amém Amém Viva a vida cristã Para valer a pena Você tem feito isso Com a sua vida cristã? Sua vida cristã Tem valido a pena No sentido de De estar influenciando De estar Sendo uma bênção Ao longo de você estar De estar alcançando Novas pessoas Para Jesus De o Senhor olhar para você E se agradar Da maneira como você está vivendo Hoje em dia É O mundo Eu falo disso Eu falo disso na minha época Eu falo disso na minha época Eu falo disso na minha época Eu falo da minha época Eu falo da minha época De vocês também Muito adolescente E muito mais É um tempo Difícil É um tempo Onde Satanás Está investindo Com muitas artimanhas Em todas as áreas Na área da internet Mídia sociais E o que mais A gente vê As coisas Ensecaradamente Abertas As pessoas Vivendo Em todas as pessoas Pecados Alguns que se julgam Cristãos Domingos vão à igreja Mas durante a semana Estão postando Estátuos Em lugares Estão seguindo Personagens Artistas E curtindo coisas Que não deveriam Estar curtindo E isso Em várias áreas Da vida Dos irmãos E aí a gente Olha para a vida Da igreja E muitas vezes Os nossos jovens Os nossos adolescentes Estão No meio de tudo isso E não conseguem Se desvencilhar Não conseguem Separar as coisas Viver a vida Cristã Intensamente É viver uma vida Que agrade o Senhor Eu não tenho Que agradar O meu colega De sala Não tenho Que agradar Minha colega De faculdade Meu padrão Meu vizinho Meu amigo Eu tenho que agradar O Senhor É no Senhor Que eu tenho Que pensar As minhas decisões Tem que estar Pautado No meu Estão Com Deus Será que Eu estou Fazendo Viver De agradando A Deus A forma Como eu vivo Os lugares Que eu frequento As pessoas Com quem eu convido Será Que agrade A Deus Nunca falo Para vocês O Senhor Mas vamos pensar Nisso Essas três palavras A primeira A primeira É o zero Como eu posso A minha vida É cristã Intensamente Sendo Zeloso Sendo Zeloso Alguém Arrista De dizer O que significa Essa palavra Zeloso Significa Ter zelo Das coisas Cuidado O que mais Pode falar Porque eu tenho Impressão Que vocês falarem Vocês vão Ficar mais Carinho O que mais O que é ser Zeloso O que você pensa Quando você pensa Essa palavra Seja Zeloso Nunca desfalte O ser É ser dedicado Não é o poder Que o segundo O funcionário Encaece Zeloso Quem é Extremamente Dedicado Cuidadoso Se empenha Na realização De algo Diligente Que ama Intensamente Então ser Zeloso É ser Dedicado A coisa Ser Zeloso É fazer as coisas Com intensidade Ser Zeloso É se empenhar Na realização Daquilo que vocês estão fazendo É fazer as coisas Bem feitas É fazer as coisas Com cuidado É fazer as coisas Com alegria Com prazer Com entusiasmo Então o Paulo Está chamando Esse irmão Dizendo Assim Olha Sejam dedicados No que vocês fazem Sejam dedicados Na vida Com o próximo Sejam dedicados Na sua vida Com Deus Sejam Seloso Não façam As coisas Relaxadamente E aí a gente pensa Assim Não quero nem fazer Os relacionamentos Só quem está Na frente Servindo Não É você No seu relacionamento Com Deus Como é que você Tem levado A sua vida Cristã Quantas vezes Você pega na Bíblia Durante a semana Quantas vezes Você ora Durante a semana Esse ano Você já fez Algum tipo de jejum Você já foi Alguma vigília Esse ano Com alegria Com ação Não Ficar lá Continuando Colar assim Com o estado No meio Mas pra olhar Mesmo É isso que Eles falam Nunca Eles falam Dizer Seja ser outro Na sua vida Cristã Tem as ambas Sobre o espiritual Tem as ambas Sobre o amigo Tem as ambas Sobre a geração Eu não posso Ser jovem E achar assim Não É tudo Eu só vou cantar E vou tocar E eu vou lá Estou presente E Deus se agarante Você está vivendo A vida Meia boa Você está vivendo A vida Cristã Meia fase Meia boa Não é assim Viver Não é assim Se olha Para os grandes Homens e mulheres De Deus No passado Você não vê Eles para não Ele é super Viver Para Deus Por que eu não posso Fazer isso No dia de hoje Por que eu não posso Ser assim Por que eu tenho Levar a vida De qualquer jeito Vamos ver Primeiro Timóteo E ali Paulo está falando Um jovem Um jovem líder Um jovem pastor E certamente Vamos nos dias de hoje Para todos nós Primeiro Timóteo Capítulo 4 Versículo 7 Não Não Melhor 4 A partir do 12 11 e 12 Esse texto é muito conhecido Outra pessoa Lê para nós Bem Lugais Bem lá 1 Timóteo 4 11 12 Pode ler Ordem Se é pra você, se é pra mim, se é pra você, pra todos nós. Paulo está dizendo pra ele, não deixa ninguém desprezar você, só porque você é jovem. Ninguém tem a ponte dentro da sua casa, sem saber nada, se é jovem. Mas não é a palavra de Paulo, não é pra confrontar, não é pra brigar, não é pra zandar, não é pra partir pra cima, é pra ser preso. É assim que a gente acaba a querer desprezar a Deus do mundo, sempre dizendo. Faça bem feio, viva a vida pra valer a pena, viva a vida cristã com intensidade. Então Paulo fala pra te fazer um exemplo dos fiéis na palavra, e essa palavra aqui é o conversar, porque Paulo vai dar discussão sobre a pregação um pouquinho depois. Então seja um exemplo dos fiéis, conversando, ou seja, na rodinha dos amigos, e aí você tem a rodinha dos amigos, você tem o zap zap, qual é o nível de conversa que você tem com os seus amigos e com os seus amigos? Será que você falando que é cristão e conversando, será que ele consegue fazer, limitar uma história, alguma coisa a contar se não tem? É o medo. É pela conversa, pelas palavras, é frente a Deus. Ou você fala sobre a gente, ou na igreja, mas a conversa é só, ou mesmo. seja um exemplo dos fiéis na palavra, seja um conceitimento, como você se concorda, seja um amor, como você ama as pessoas. Você só ama quem te ama, Jesus já dá os pagãos, só que os pagãos fazem isso. Você tem que amar aquele que te odeia. Você tem que amar, é aquela menina que não olha o seu cara, aquele do rio, que não quer saber de conversar com você. É aquele do grupo de jovens ali que te olha torto, é esse que você tem que amar, é com esse que tem que conversar. É esse que você tem que apertar a mão na hora que ele entra, na hora que sai. É assim que tem que ser o corpo. É assim que tem que ser o corpo. Na fé e na pureza. Poxa, pureza. Pureza espiritual, pureza moral, pureza comportamental. O que você tem por isso hoje é um sexo alívio, na escola, nos adolescentes, nos colegas, na faculdade. Mas entenda a igreja, é a ser vida Jesus. Eu posso participar dessas coisas, dessas festas de proximidade, mas seja um exemplo também na pureza. na moção, quando o universo é saudável, no sexo e o poço, falta várias discussões para o Timóteo e o livro. Mas o nome de Deus, quando você estiver conversando com alguém, com o seu livro de idade, com as moças da sua idade, Timóteo, você trata de elas como irmã de sangue. Os mais velhos, você trata o homem mais velho como pai, o homem mais velho como mãe, e as da mesma faixa etária, você trata como o seu irmão de sangue, ou seja, você trata com o respeito. Você vai se engaçar com o seu irmão de sangue? Você trata com o respeito. E tipo, a razão que eu te mostro, eu acho que o respeito. Então, alguns das brincadeiras, no âmbito da igreja, mas também fora da igreja, lá na escola, onde não tem nenhum irmão olhando, onde o pastor não está olhando, onde o líder da juventude não está olhando, tem presbito, não tem diálogo, não tem ninguém. não tem ninguém, somente Deus. Então, seja celoso. Então, essa é a primeira coisa que eu quero destacar para a apresentação. Seja celoso, né? Agora, não tem o quanto próximo. Seja fervoroso. Romanos 12, 11, 12, 12, 12, 12, 12, fervoroso. Falar em ferver, todo mundo sabe que se fica a ferver, né? Sabe? Né? Quem sabe fazer o miojo? Quem sabe fazer o miojo? Olha o meu nome. Aí, ó. Então, você sabe que se fica a ferver, né? Ferver, quando a água ali, se você está fazendo o miojo, começa a formular, ela fica quente, uma temperatura, né? E alcança ali, esse estado, e começa a ferver. Ela não está mais fria, ela não está mais morna, mas ela está quente, ela está quente. E Paulo está dizendo para as irmãs, olha, sejam fervorosos. Então, se eu tenho que ser fervoroso, quando eu vou para a reunião de jogos, eu tenho que ficar como? Estronchado, quando eu vizinho, no sono, dormindo, abrindo boca, né? Olhando o celular, vem, vem para estar olhando, né? Não devem ser avisado, não, aqui não. Dormindo, aproximando, pensando na manhã, seja fervoroso. Venha com alegria, venha com ângulos, né? Já fui lido de jogos também, e a gente sabe que não é fácil, né? O pessoal prepara tantas coisas, deixa tudo bonito, né? Música boa, né? Projeto só, música de frente, tudo maravilhoso, daqui a pouco vai ter um lanche, coisa boa. Aí olha para quem está sentado, dormindo, puxa, né? Possejando. Isso é tudo isso. Isso é tudo. Aí acaba o culto, na rodinha ele acorda, né? Acaba o culto, na rodinha ele acalmava, aí chega em casa, o sono acaba, ele no Netflix, fica caminhando, e vira a noite, né? Seja fervoroso, né? Você olha as igrejas do totalismo, né? E aí Jesus falando ao apóstolo João, diz assim, olha igreja, você não é fria e nem quente, você está morda, e porque você está morrendo, eu estou apontando de vomitada. Quem vive morro, você é um colega, o senhor não gosta de frieza, o senhor não gosta muito menos ainda, de alguém que é morro, alguém que é mais bonita, alguém que tudo está muito bom, não se importa, Seja preocupado Seja alegre Viva a vida com entusiasmo Ah, mas eu tenho problema Bem sério, a gente não sabe isso A força não tem fim Sempre sabe que é problema ainda Seus problemas ainda Nem conversaram Ainda não Não durificaram Fica tranquilo Não há nada ruim que eu possa piorar Já diziam Filósofos Então se eu fico preocupado Nesses coisas não, a igreja e a vida cristã Com alegria, com entusiasmo, com fervor Esteja sempre disposto Vai ter culto ao teu lado Vai ter programação dos jovens ao teu lado Vai ter culto ao teu lado Eu estou presente E com alegria, com entusiasmo Porque foi para isso que eu te chamo Para viver a vida cristã Nessa forma Se não, não vale a pena Efésios 5 e 18 Alguém, para mim, vai Efésios 5 e 18 Já estamos começando no final Efésios 5 e 18 Não se reage com o vinho Leva a liberdade Para ver se envergonha Amém Não se reage com o vinho Então eu posso pegar o vinho Aí você vai seguir Se eu faço para o lado Mas falta dizer Para não se reage com o vinho Que leva a liberdade A serra A pessoa Fica embregada Ela fica fora de si Ela já estava bobeira Ela vai fazer bobeira E pode dizer E lembrando os irmãos aqui Que o vinho fazia parte da cultura dos irmãos Igual hoje Ele tomou um café E tomou uma cola Lá quando ele sentar Para conversar Já vim Já o vinho E toma vinho E devia muita força Então vamos dizer Olha O vinho Não é tigre Não é para você ficar Possesso do vinho Tomado pelo vinho Porque você vai ficar Controlado pelo mal Mas ao contrário disso Seja controlado Pelo Espírito Santo Mas ao contrário disso Chega Cheio do Espírito Santo Mas ao contrário disso Viva a vida cristã Na plenitude do Espírito Santo Então nós Temos que viver A vida cristã Cheio do Espírito Santo E isso não é só Para diálogo Para o Espírito Para o pastor não É para todos nós Das crianças Que estão aqui Até Por uma Terceira idade Eu posso falar Porque acho que ele é mais velho Que eu Isso é Esse é o lugar É de mamãe Cheio do Espírito Santo Cheio do Espírito Santo Como o Espírito É de tradução Vendo minha vida Orando Buscando Deus Intimidade do Deus Participando dos cultos Fazendo as coisas Com amor Medicação Sem mudança Sem reclamação Para de novo Para de novo Seja cheio do Espírito Santo Gaste tempo Se relacionando com Deus Nós costumamos dizer Que oração Não conversa Muitas vezes O coração nosso Não nem conversa É um homólogo Eu chego ali Ajoelho Aquilo está dentro Você está na cama Na cama Sem complicar com esse livro É um Jesus Amém Mas é Não permite falar Já está falando No livro Né? Como você consegue Como é que você Aumenta o seu De intimidade Com a pessoa Que você gosta Com a amiga Que você ama Com a amiga Que você gosta De estar junto Você fica mais próximo Dele Você conhecendo melhor Como você vai ser Dois tempo Você marca É Vai lá Revolta Conversa Conversa Só pode conversar Só flamengo Né? Só flamengo Não conversa Aí seu amigo Você vai Não, peraí Vou roubar uma coisa boa Amanhã Vocês vão pegar de voz Não vai ver Ainda não Mas fala De um monte de assunto Né? E se relacionou Bate-papo E aí Estrela E com Deus É mesmo Porque se eu quero Espeitar mais Com Deus Eu preciso Gastar tempo Com Deus Eu preciso Orar Eu preciso Ver a vida Então Nós precisamos Ser por Palavra Está cheio De expressão Intercebe Em último lugar Servindo Ao Senhor Então como que eu vivo A vida cristã Intensamente Sendo zeloso Sendo fervoroso E servindo ao Senhor Que é a última parte No versículo 11 De Romanos Números Falam Te dizer Sendo fervoroso Dos meus filhos E servindo ao Senhor Né? Diz uma coisa Para você Isso é forte É Isso é forte Não tem A coisa boa Isso é Não é só Não é namorada Eu nunca vou falar Da namorada Além desse Não tem A coisa boa No seu coração E as vezes A gente não percebe A gente está Compreendo outras Coisas No lugar de Deus A gente não percebe Nós estamos com Outra pessoa No lugar de Deus Coisas No lugar de Deus E aquilo que Jesus Ensinamos Sobre o dinheiro Ele diz Ninguém pode servir A Deus Essa coisa Jesus está falando ali Servir a Deus Servir a honra Servir ao dinheiro Você é o que está Com o que era da vida Você não pode Servir a Deus E ter o seu coração Totalmente entregue Para o amor Da sua vida Sua namorada Totalmente entregue Para alguma coisa Que você gosta Ou ouvir Direto Né? Uma série Que te deixa em dor Não faz um dinheiro Para nada Só para assistir A série Não tenha dois amores No seu coração O seu coração Tem que ser só A sua vida Tem que ser só Mateus 22 Versículo 37 Agora vamos No final Vamos lá Depende de você também Quem achou Pode ler Mateus 22 Versículo 37 Isso Amo O Senhor Meu Deus De todas De toda Quando fala Toda Existe espaço Com mais alguma coisa Você pega uma garrafa Você coloca água Até na tampa Ali é tudo Não tem que ser Tava mais nada Então Jesus está Falando Com os discípulos Amo Amo O Senhor Todo O Senhor Todo O Senhor Todo O Senhor No outro evangelho É completar Todas O Senhor Amo Ao Senhor Jesus Resumiu Em todo Antigo Descabrilha Mesmo Toda Leia Os Conférios Resumir Em Amar A Deus Em Todas As coisas Então O Senhor Quais Não Joga Não Preciso Você tem Que viver Como O 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 Fazer Faculdade Arrumar Um Bom Emprego Para Conquistar Coisas Para Poder Ter uma Casa Maravilhosa E Acarruando E Poder Fazer Esperagem De Seus Sonhos Essa É De Outro Um Jesus Está Dizendo Que Nós Precisamos Nos Esforçar É Para Amar A Deus Assim De Todas As 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 Então Não Posso realizar Meus Sonhos Todas Mas Isso Fica Baixo De Deus Você Passa De Seu Sonho Fazer As Viagens Sua Casa Você Pode Ser A Caraca Do Grande Nenhum Deus Não Tem Problema Com Dinheiro Né Se Ficar Milionário Né Pode Ficar O Que Não É Com É Gente Não É Não É É Brincadeira Fica Na Sua Espírito Fica Lá Seu Bastante Continui lá Brincadeira Você Pode Exatar Seus Sonhos Eu sei Que a gente Está Nessa fase Portais De Mais Deus Assim Deus Venceu Sempre Subiu Salmo 100 Versículo 2 Servir Ao Senhor Com Alegria Sirva Ao Senhor Com Alegria Então Sirva Ao Senhor Então Eu termino Por aqui E Só Lembrando Dessas Três Poder Que nós Falamos Para Ser Vivermos A Vida Que Estamos Com Na Cidade Precisamos Ser Zerosos Precisamos Ser Pergurosos E Precisamos Ser Deus Não Podemos Ter Dois Amores O Senhor Tem Que Sermos Com A E Não Soja Palavras Ah Senhor Eu Te Amo Ah Senhor Te Quero Mas Isso Ser Não É Verdade A Sua Você Vai Ver Que Estar Na Forja De O Cristo Você Tem Um Tempo Para Ser Do Senhor Não Espero Ficar Muito Com Com O Que Agora Eu Vou Ser Deus Eu Vou Aposentar Para Poder Viver No Salário Que É Tempo A Ser De Não Que Isso Sir A Deus Agora Com Com A Energia Que Você Tem Com O Ano Que Você Tem A Disposição Que Você Tem Com A Agenda Folgada Ou Lotada Que Você Tem Agora Sir Para E Isso Vai Continuar Enquanto As Nossas igrejas A Sua Inventar As Nossas igrejas Aqui E O Não Possível Para Continuar A Serem Obrigado Exaltado A Onde Quer Que Este Amém Vamos Orar Então Abaixa Sua Cabeça Se Você Está Vivendo Esses Dias Longe No Senhor Esse É o Momento Você Se Reconciliar Com Deus Esse É o Momento Você Perder Seus Pecados Você Se Arrependendo Dessa Conduta É Que Vocês Bater E Voltar A Prenhar Os Santos Do Senhor Nunca Descote Dizer Sejam Fervosos Do Espírito Circa Do Senhor Se Você Quer Segado Deus Viva A Vida Cristã Com Intensidade Faça A Sua Vida Cristã Senhor Irmão Jesus Nós Te Louvamos Bem Dizemos Porque O Senhor É Maravilhoso E É Um Alegria Tão Grande Poder Estar Aqui Oh Deus Servindo Senhor Nessa noite Te Adorando Com os Soares Ouvindo A Tua Palavra Tendo Um Tempo De Corneão A Belação Por Cada Adolescente Por Cada Jovem Até Crianças Que Estão Aqui Oh Deus O Senhor Abençoe Pai Em nome de Jesus Que O Nosso Maravilhoso Seja O Senhor Que Nós Vivamos A Vida Cristã Intensamente E Quando Nós Nos Encontramos Com Senhor Pai O Senhor Posse Realmente Se Anegrar Deus E Dizer Filho Bendito Entre Entre A Esse Marquete Que Está Preparado Oh Deus Que Nós Recebamos Boas Palavras O Senhor Deus Não Com Nunca Ficarámos Enfamados Mas Deus Para Glorificar E exaltar O Teu Mundo E Dizer Que Nossa Vida Cristã Não Dá A Pena E Dizer Que Nós Influenciamos Que Nós Ganhamos Vidas Que Nós Abençoamos Pessoas Do Nosso Redor Que Jovens Adultos Crianças Anciões Ó Deus O O O O Teu Honorable A Vez Das Nossas Vidas E Nós podemos Assim Fazer Diferença Na Nossa geração Abençoe O Para Esse Ministério Abençoe O Pai Que Cada Um De Jogos Que Se Dedicar A Deus E Se Empenhar Em Ser Deus Que O Senhor Vai Continuir A Sua Diz Vida C Sou Grato Por Tudo Que O Senhor Tem Feito Nas Nossas Vidas Principalmente Deus Pela Salvação E Cristo Jesus Oramos Em nome De Jesus O Nosso Senhor E Salvador Amém E Amém 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 Amém